Me Anda para a minha cama, deixa-te tirar a cueca e te fazes mente Porto papo que eu sei, quero dar-te o teu sacerdilheiro para te Posta e faze-lhe na hora depois Deixa rabo, deixa o meu rurro louco Cavalga-me, pegarinho para saber a boca Anda cá tirar a lingerie, te provar o meu almoço a rir E custar-te na parede e meter-me desde tudo de ti Tua loucura, faz crescer em temperatura Depois nós jogamos o jogo em doentura Nos privamos, tomar um banho de risco Um beijo no pescoço, faz-se crescer água Não posso mergulhar para não te deixar escudar Respiração, boca a boca, mergulha-te até respirar-te a fugas mente Tua puça e está molhada, nossa cama está revirada Chapadas no teu assento, achou da marcada, baby És a minha amada na cama, olha-se nada Tu és a minha amada, tua puça e está molhada Nossa cama está revirada, carinha de neném Mas de noite tu és safada Não oди me afirada, tu és safada Música Ainda e faz arco Anda pra minha cama, deixa-te tirar É só tu padre, me jantar-te Quanto falta a ti, outro ser Quero dar o seu papers de setilete para ti Pois tem coisa de vim na hora Depois desse rabo deixa o nome Ru-ru-ru-la Caplada-me, cagadinho Para saber a pôr Anda cá tirar a lingerie De provar o meu almoço a rir E custar-te na parede e meter-me dentro de ti Tua loucura faz crescer no tempo a altura Depois nós joga o jogo indo empurra No fim vamos tomar um beijo disco Beijo no pescoço faz crescer água Não posso mergulhar para não te deixar afudar Respiração boca a boca Leitamente até se inspirar, afogas-me Anda para a minha cama, deixa-te tirar Reclase-te felizmente, pôr de cá pra ti Eu sei quero dar-te o curso de dinheiro para te Peste e faz ali na hora, depois Esse rabo deixa o novo rolo Cavalga-me, pegaria-me para saber a pouco Anda cá tirar a manjeri e provar o meu almoço em rua Estar-te na paredinho para mudar tudo de ti Tua loucura faz crescer no tempo a altura Depois nós joga o jogo indo empurra No fim vamos tomar um beijo disco Beijo no pescoço faz crescer água Não posso mergulhar para não te deixar afudar Respiração boca a boca Leitamente até se inspirar, afogas-me